Prudência da serpente é a simplicidade da pomba. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo, não como lobos no meio de ovelha. Portanto, nós não somos nem mauria, nem somos mais poderosos, nem mais fortes. Nós não somos o predador, nós somos a presa. Nós somos mais frágeis nesse mundo de meu Deus. Nós somos os caçados, não caçadores. Então ele está dizendo, já que você é minoria, já que você é o mais frágil, já que você é a presa, que aquele dá de conselho, sede prudente como a serpente, simples como a promba. Consideremos, portanto, o seguinte. Primeiro, os lobos sempre estarão lá. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você vai encontrar lobo, você vai encontrar gente querendo devorar o que você é e o que você tem. Você vai se encontrar com gente que te odeia. Você vai encontrar com gente que vai querer matar, roubar e destruir você. Os lobos sempre estarão lá. Portanto, redefina o seu conceito de paz. Paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de problema. Paz é saber que a despeito dos problemas, eu estou cumprindo a missão. Eu sou um enviado. Eu não vivo para mim, eu estou em missão. Não estou em overdose de mim mesmo. Descubra a tua vocação. Abraça a missão do Cristo. Para isso ele te salvou. Você não está na terra a passeio. Você é a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos para servir. Para fazer da nossa vida uma vida útil. E nós sempre encontraremos com os lobos. Segundo, os lobos sempre estarão lá. Segundo, como ovelhas no meio de lobos, sempre seremos a parte mais frágil. Portanto, reconsidere o teu conceito de mais que vencedor. Crente adora jargão. Mais que vencedor. O que é mais que vencedor, gente? O que é ser mais que vencedor? Mais que vencedor não é aquele que se tornou tão grande que agora faz o inimigo tremer diante dele. Não, isso não é o mais que vencedor. A gente acha que em Deus nós somos assim. Nós somos tão poderosos, tão cheios de Deus, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Nós estamos tão cheios da unção que os nossos inimigos têm medo de nós. Por isso nós somos mais que vencedores. Não, mais que vencedor não é esse que faz o inimigo tremer. Mais que vencedor é aquele que lutou muitas e muitas vezes. Se ele é mais que vencedor, porque ele venceu muitas vezes. Mais que vencedor não é o que faz o inimigo tremer e fugir. É aquele que tem consciência de que no caminho se encontra com o lobo todo dia. E porque se encontra com o lobo todo dia, sabe que viver é ter que matar um lobo, ou um leão, ou um urso todo dia. É saber que a vida é isso mesmo. É batalha constante. Portanto, é aquele que vence e se torna grande a ponto de um inimigo ter medo? Não. É aquele que sabe que está em guerra, que está em luta. Não se distrai com as coisas desse mundo. É aquele que se torna grande? Não. É aquele que permanece pequeno. Porque enquanto pequeno, continua dependendo daquele que chamou. O problema de crescer demais é que a gente acha que é a gente aquilo tudo que os outros dizem que nós somos mesmos. Mais que vencedor é aquele que lutou muitas vezes. Não é aquele que vence sempre. É aquele que não desiste nunca. Então, meu irmão, quando as adversidades chegarem, quando as portas fecharem, quando o teu nome fosse encalhado, quando mentirem tudo só a teu respeito, quando aquele que você mais amou te apunha lá, quando você perceber que o castelo está desmoronando, lembra, você está em missão. E o Deus que te chamou vai te sustentar. E como ele te trouxe até, vai te levar até o final no nome de Jesus. Não desista da luta antes do fim dela. Terceiro, quem nos livra do lobo não é Deus. É a prudência jungida com a simplicidade. E aí você está sendo mandado para o meio de lobos. E aí, Senhor? Seja prudente como a serpente e simples como a pumba. Una os dois. Interessante como Jesus chama seus discípulos, às vezes, de cordeirinhos. Diz lá para Pedro, né? Passenta meus cordeirinhos. Aqui ele diz, eu vos envio como ovelhas, no meio de lobo. Cordeirinho é o filhotinho da ovelha. Então ele está dizendo, eu vos envio como ovelha. Vocês começaram em mim cordeirinhos, mas o que eu espero dos meus cordeirinhos é maturidade, crescimento, amadurecimento, até que vocês se transformem em ovelhas. Quando a gente se transforma em ovelha, a gente sai daquele berçário espiritual que acha que Deus vai fazer tudo por nós. Que é Ele quem vai produzir para mim. Que na nossa relação, o alvo sou eu. Não, Ele está dizendo, Neil, cresça e entenda que viver é batalhar o tempo inteiro. E você precisa ser prudente como a serpente. E você precisa ser simples como a pumba. No texto em voga, Ele nos chama de ovelhas. Ele acredita que nós já somos maduros. Portanto, eu preciso ser prudência. Prudência e simplicidade. Isso é maturidade espiritual. Se somos só simples, nos tornamos lentos, fragilizados. Somos tornados por falsa modéstia. Somos tornados por falsa humildade. Não, Deus proverá. Deus vai fazer... Eu tenho fé. Eu acredito... Não, isso não é simplicidade, não. Isso é lerdeza mesmo. Por isso que Ele está dizendo, você tem que ser simples, sim, mas você tem que ser prudente. Se somos simples, lentos. Fragilizados, derrotados. Mas se somos apenas prudentes, podemos nos tornar tão sagazes, tão espertos, tão malandros e maliciosos, que corremos o risco de nos tornarmos um lobo. Perdemos a simplicidade. Achamos que ganhamos porque somos bons, nós somos os caras. Então Ele está dizendo, tem que ser prudência e simplicidade. Agora, se nós somos prudentes e simples, nós nos tornamos ágeis, astutos, estratégicos, como a serpente. Mas nós, a despeito dessa estratégia, dessa astúcia, dessa sagacidade, sabemos que vencemos por causa disso. Mas essa vitória não nos corromperá. A gente se mantém quem a gente é. De modo que estejamos na vitória, estejamos na derrota, somos os mesmos, porque somos os mesmos. Continuamos sendo aqueles para quem Deus prometeu. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir todas elas. Prudência e fragilidade. A glória do discípulo, portanto, não é ficar forte como os lobos, é manter-se simples como Cristo, que sendo o mais poderoso entre todos os poderosos da terra, escolheu viver como servo, inclusive dos lobos. Esse é Jesus de Nazaré. A glória do discípulo, portanto, Legenda Adriana Zanotto